Atenção! Se você gosta do canal, não pode esquecer de deixar o like no vídeo. Não custa nada, é só apertar o dedinho e ainda faz muito bem para o canal e para mim, a Baby. Beijos! Tem certeza que é uma fazendinha mesmo, Baby? É sim, é apenas uma fazendinha. Agora continua jogando, Ballora. Eu não sei não, Baby. Isso está muito esquisito. E esse corvo aí? Ele está me olhando por quê? Oi gente! Hoje nós vamos jogar um joguinho muito legal. É a fazendinha da Daisy. Né, Ballora? É! A Baby falou que não tem tio pisquer. É, não tem não. E sabe o que está faltando aqui nesse vídeo? Falta você deixar o seu like. É, eu tenho certeza que você esqueceu. Então clica o seu dedinho e deixa o like no vídeo. Não custa nada e vai ajudar muito o canal Boing Boing e eu, Baby, vou amar. Ah, e aproveita para se inscrever também. Você ajuda o canal a chegar a 200 mil inscritos e ainda vai receber avisos de vídeos super legais. E eu vou ficar mais feliz ainda. Agora chega de conversa e vamos jogar, Ballora. Bebe, onde eu estou? Na fazendinha da Daisy. A Daisy é legal. Certamente que sim. É sim, Ballora. Ela é super legal. Ela adora espantalhos e corvos. Corvos? Que pessoa gosta de corvos, Baby? Eles são sinistros. Come closer. Essa é a Daisy, Baby. Eu quero ir embora. Ballora, calma. Você tem que colher as plantas da Daisy. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Droga. Qual? Essa aí. Ai, meu Deus. Ela disse rápido. Por que ela disse rápido? Pode acontecer alguma coisa assim. Eu vou devagar. Ah, talvez, Ballora. Talvez. Baby, você disse que não tem jambusquer. Bom, Ballora, se você colher todas as plantas, não vai ter jambusquer mesmo. Eu não acredito que você fez isso comigo. De novo. É impressionante mesmo, Ballora. Nem eu acredito. Ai, meu Deus. Não para de nascer conta. A próxima vez é você que vai jogar. Pronto, Ballora. Passou, calma. Passou. Agora, segue a seta. Entregue as frutas que você colheu. Droga. E agora? Que eu fico falando desse jeito? Ai, meu Deus. Do outro lado, Ballora. Do outro lado. Ballora, as plantas. Vem aqui. Vem aqui. Too easy. Fácil? Ela acha mesmo que tá fácil? O quê? Baby! Ballora, é só um obstáculo. Coisa pequena. Você consegue. Você disse que era só pegar as frutas e tava tudo bem. Mas ela tá percebendo que tá ficando fácil. E agora ela tá deixando o jogo mega difícil. Porque se eu perder, ela vai me dar um barco de um esquerdo. Alô? Vai, vai, vai. Não para de crescer fruto. Não para de crescer fruto. Ah, finalmente. Agora não tem como ficar difícil. Oh, droga. Ballora, tinha uma armadilha aí na sua frente. Não tinha nada ali. Ai, meu Deus. Baby, eu quero ir embora. Como eu saio daqui? Ballora, você não pode sair agora. Baby, essa fazenda sinistra. Esses corpos são do mal. É verdade. Ballora. Troca, troca, troca. Tem alguma saída por aqui? Ah, não, droga. Você disse que era uma fazendinha legal. Mas não é, não. Come a little closer. Eu? Quero? Vai. Vai. Essa fazenda não é legal. Baby, que barulho é esse? Eu acho que tem alguém ali. Meu Deus, essa mulher colocou alguém preso ali. Definitivamente, essa fazenda não é legal. Você não viu nada. Ela acha que é fácil. Baby, me segura. É um montão de um pisqueiro dela. Tá, Ballora. Depois, Ballora. Antes, você tem que terminar o gameplay. Droga. Ballora, ali. Essa fazenda não é legal. Não é legal mesmo. Ballora, ali. Corre, 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 corre. Ah, não. Foi. Ai, meu Deus. Ah, não. Candipe. Ah, ali. Olha lá. Passa com cuidado. Oh, não, duca. Isso é muito triagem. Ah, não, baby. O que eu faço? Eu tô presa. Eu não consigo ver. Onde tá? Ai, meu Deus. Eu não consigo chegar. Baby, onde tá? Achei. Sai. Tá, tá quase. Tô quase. Não, não. Droga. Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentário. Um beijo para vocês. Tchau. 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 Tchau.